Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia aqui. De olho no trabalho híbrido, a HP compra empresa de fones de ouvido por 3.3 bilhões de dólares. Legal! Bom, essa notícia é interessante porque ela mostra um pouco do reposicionamento da HP em termos estratégicos. Depois, e eu vou contar a história para vocês, de uma tentativa de aquisição da Xerox, que a Xerox tentou comprar a HP e ela se defendeu. Então vou contar toda essa história para vocês. Se vocês gostam das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar os nossos conteúdos com pessoas que possam fazer bom uso das nossas análises, a gente agradece. Então vamos lá! Saiu ontem, na Bloomberg, com os casos de Covid-19 mais baixos em muitas regiões, as empresas começaram a planejar seus retornos ao escritório, levando-as a equipar seus locais de trabalho com novos equipamentos. Isso aqui, reportagem da Bloomberg, aquisição da HP agora no começo dessa semana. Então, basicamente, eles compraram uma empresa chamada Poly, mas que tem uma marca chamada Plantronics, para quem trabalha e já fez videoconferência, etc. Já viu que é bem famosa essa marca nesse tipo de mercado, de trabalho híbrido, videoconferência, etc. E aí ele coloca assim, assim, A HP pretende atender a crescente demanda tecnológica e conectar trabalhadores remotos à equipe de escritório. Bem interessante isso daqui. A gente vai ver um pouco do redirecionamento estratégico da HP, e eu vou mostrar algumas aquisições que eles fizeram. E vou falar também por que eles estão fazendo isso, obviamente, né? Por termos estratégicos, mas também porque eles rejeitaram uma oferta gigantesca que a Xerox tentou fazer de compra da HP lá no final de 2019 e começo de 2020. Perfeito? Então, vamos começar? No final do vídeo, eu vou falar um pouco dos resultados financeiros da HP e também da Poly. Até para mostrar para vocês que, eventualmente, as empresas estão indo bem, tá? Mas a aquisição parece que faz um pouco de sentido aí para as duas. Vamos lá! Então, como eu falei para vocês, a Xerox fez uma oferta pela HP lá no final de 2019. E isso daqui surpreendeu o mercado por quê? Porque a HP é muito maior em termos de faturamento, valor de mercado, do que a Xerox. Era em torno de... A Xerox valia um quarto ali, um quarto, um terço ali da HP. Mas, mesmo assim, a Xerox foi lá porque ela tinha um investidor que também era investidor da HP. Falou o seguinte, vamos tentar fazer a aquisição da HP. E aí, com sinergia, a gente faz as duas empresas valerem melhor do que elas separadas. A tese é que a Xerox era muito forte em grandes copiadoras. Para gráficas, etc. e tal. HP, muito forte na parte de impressão para empresas e... Empresas médias e pequenas também, consumidor final. Então, você tinha uma complementariedade ali de portfólio na parte de impressão. Beleza? Fazia um pouco de sentido. Vocês vão ver que essa divisão é uma divisão que dá bastante margem para a HP. E essa era a tese. Então, você junta as duas, ganha bastante escala. E, eventualmente, você consegue competir com as outras empresas de impressão no mundo. Legal! E, por sinergia, esse negócio faria sentido. Então, ofereceu R$33 bilhões para ficar com a HP de Zenfone. Legal! Isso daqui, 7 de novembro de 2019. E aí, eles fizeram uma oferta bem grande que a HP começou a analisar ali com o board. Então, começou com o que a gente chama de oferta amigável. O que é a oferta amigável? O CEO ali da Xerox senta com o CEO da HP. Começam a discutir aí como que seria o deal para ver se faz sentido tanto para o acionista de um lado quanto para o acionista de outro. Legal! E aí, o que aconteceu? A HP, ela foi lá e rejeitou. Ela não aceitou a oferta. Falou que a oferta não fazia muito sentido. Que não ia levar isso para o board. Aí, o que a Xerox fez? 21 de novembro. Xerox ameaça lançar oferta hostil pela HP. Aí, o que é uma oferta hostil? Diferentemente de uma oferta amigável, quando você vai lá e tenta discutir com o presidente a melhor forma de fazer o M&A, se ele não aceita ou não quer levar para o board, você vai e tenta falar direto com os acionistas. Tenta pegar ali os controladores. Para quê? Para que, se eles aceitarem a oferta, eventualmente eles tentam convencer os outros acionistas, vai passando ali o CEO da HP. Obviamente, o CEO da HP não ia gostar disso. Porque você está sendo ali meio que atacado, porque eles estão indo direto aos seus chefes a princípio. E você não tem formas de mostrar que aquela oferta não faz sentido para eles. Então, você não tem nem até a possibilidade de tentar convencer ali os acionistas, na visão de quem toca o negócio do dia a dia, se faz sentido ou não faz sentido. Isso é uma oferta hostil. Por que foi ameaçado isso? Porque, em resposta à oferta de 33 bilhões, a HP recusou, falou que não fazia sentido, que não maximizava o valor do negócio e que faria mais sentido, aliás, que fosse o inverso, que a HP fizesse uma oferta pela Xerox. Então, a HP, o CEO da HP foi bem esperto. Ele falou o seguinte, olha, vocês não têm dinheiro e fund suficiente para conseguir fazer esse tipo de aquisição. Troca de ação vai ser um negócio meio desfavorável aqui para a gente. Até porque, obviamente, a gente vai ficar com um pouquinho ali. Vocês vão representar muito pouco dentro do tamanho aqui que a gente tem. Então, os nossos acionistas não querem, eventualmente, ter participação na Xerox dessa forma. Faria mais sentido a gente comprar vocês e a gente ditar a estratégia de crescimento do negócio, dado que a gente é muito maior. Legal. E, obviamente, o CEO da Xerox não gostou desse tipo de oferta. Por isso que ele ameaçou fazer oferta hostil. Legal. E aí, o que aconteceu? Até para dar força para a oferta, a Xerox chegou lá para os acionistas, já estava conversando diretamente com os acionistas, falando o seguinte, ó, vocês querem que a gente aumente a parte em dinheiro para vocês? Aí, não tem problema. Aqui, a gente vai fazer. Ao invés de a gente usar participação ali como uma forma de você agregar valor, a gente paga mais. Legal. Então, ó, como que a gente vai fazer isso? Já garantimos 24 bilhões aqui em alavancagem com o Citigroup para conseguir aumentar a oferta em cash para vocês e, eventualmente, esse negócio se tornar um negócio mais viável. E aí, fizeram essa oferta ali para os acionistas da Xerox, para os acionistas da HP. Aí, eles começaram a balançar, né? Só se caramba, né? Então, quer dizer que eles vão pagar em cash o negócio, né? Com a participação, plano futuro de crescimento, etc, né? Legal. E, para ainda deixar a oferta ainda melhor, aumentaram de R$33,00 para R$35,00 bilhões. Daqui, ó, 11 de fevereiro de 2020. Legal. Aí, começou a guerra, né? Porque aumentaram a oferta, já mostraram que tinham dinheiro e aí começaram as brigas. Então, ó, Xerox e HP trocam acusações conforme disputa por aquisição se intensifica. Isso dia 3 de março. Legal, né? E aí, a HP querendo comprar Xerox, a Xerox querendo comprar HP, etc. Uma das teses que a HP falava, e eu vou mostrar para vocês que faz bastante sentido, era o seguinte. Se a Xerox tentar comprar HP, até para fazer sentido para o nosso acionista, a empresa combinada no final vai ficar muito alavancada. R$24 bilhões de dívida. A gente não gosta de trabalhar com tanta dívida assim. Vai faltar dinheiro para fazer o investimento no crescimento estratégico do negócio. Então, se a HP comprar, a Xerox não precisa de tanta alavancagem assim. E aí faz muito mais sentido para a estratégia de crescimento do negócio no futuro. Se for, eventualmente, para ter uma aquisição. Então, esses eram os argumentos dos dois lados. A HP fazia bastante sentido. Legal. E aí, o que aconteceu? Para salvar a HP, a Xerox desistiu da oferta lá em 31 de março. Aí, galera, vocês sabem o que aconteceu no mês de março. No mês de março estourou a pandemia. Todo mundo ficou com medo, não sabendo o que ia acontecer. A Xerox também achou que não era tão prudente assim, né? Pegar R$24 bilhões de dívida num momento que você não sabe o que vai acontecer no mercado. E aí, ela retirou a oferta. A HP conseguiu sobreviver. Legal. Para a HP, isso foi bom e foi ruim. Por quê? Porque R$35 bilhões, de fato, era uma oferta bem pomposa. A HP valia em torno de uns R$23, R$24 bilhões na época. Legal. Aí, você fala o seguinte, bom, deixamos o dinheiro na mesa. Aí, os executivos, eles começaram a trabalhar em quê? Bom, dado que a gente convenceu o board a não aceitar uma oferta de R$35 bilhões, a gente tinha que fazer esses R$35 bilhões acontecerem de alguma forma na mão do acionista. Até para ele saber que ele fez a melhor escolha e não ter aceitado a oferta da Xerox. Legal. Como que foi feita essa operação? Para você conseguir convencer os acionistas que essa decisão foi bem feita. De duas formas. Uma, obviamente, colocando dinheiro no bolso do acionista. Essa é a primeira. Segundo, redefinindo a estratégia do negócio e mostrando que esse negócio vai valorizar bastante no futuro, dado a boa estratégia que foi desenhada. Legal. Vamos começar com a parte operacional, depois eu mostro para vocês o que a HP fez nesses últimos dois anos em termos financeiros. Bora. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi as aquisições para redirecionar o negócio para o trabalho remoto. Esse que foi o ponto. Primeiro, em 2020, eles focaram em aumentar as vendas de notebook. Eu vou mostrar para vocês que teve um boom nessa parte. Legal. No final de 2020, eles redefiniram uma estratégia falando o seguinte. O trabalho não vai ser da forma que era antes. Então, o trabalho remoto vai ser muito mais presente e, obviamente, isso demanda muito mais equipamento. E aí, a gente vai focar no desenvolvimento de criação das bases para o trabalho remoto. Legal. Então, essa aquisição da Poli que eu mostrei para vocês agora, que eu comecei o BTC News, ele veio de uma estratégia do passado, que foi feita ali no final de 2020 e começo de 2021. Então, o primeiro passo para essa estratégia foi essa compra aqui. HP compra a HyperX Divisão de Games da Kingston por 425 milhões de dólares. Isso daqui foi em fevereiro de 2021. Legal. Qual foi a ideia? A ideia foi a seguinte. Bom, o mercado de games vem crescendo bastante. É um negócio que o remoto sempre foi muito forte. Esse negócio de games, que você vai jogando com os times, etc. E aí, eles compraram essa divisão por dois motivos. Primeiro, porque o mercado de games está crescendo bastante. Segundo, que, obviamente, esses equipamentos são muito bem feitos. Mouse, teclado, computadores, é tudo minimamente específico para games, que não pode falhar. Ou seja, a qualidade desse tipo de hardware é muito boa. Quando você compra essa divisão da Kingston, não sei se vocês sabem, não é, mas a Kingston faz pendrive, SSD, etc. Eles tinham uma unidade de hardware. Venderam esse negócio para HP. E, obviamente, a HP, ela ganha bastante expertise também na parte de desenvolvimento interno desse tipo de dispositivo. Legal. Que também ele é utilizado ali para trabalho remoto. Se você tem um bom som, um bom microfone, bons periféricos, você consegue trabalhar de forma remota de uma forma bem eficiente. Legal. Então, essa foi a primeira aquisição. A segunda foi uma aquisição de uma empresa de computação na nuvem. Que é essa Teradice aqui. Eu vou chamar Teradice porque eu não sei se é Teradice ou Teradice. Beleza. HV compra Teradice e aposta em computação remota. Isso daqui foi dia 27 de julho de 2021. Legal. E aí é uma empresa que é uma provedora global de software de computação remota que permite aos usuários acessar com segurança a computação de alto desempenho de qualquer PC, Chromebook e Tablet. Que, obviamente, é uma base para você conseguir fazer toda a transição do trabalho presencial para o trabalho remoto. O que? O cloud com segurança e eficiência. Legal. Então, você vê. Base de software, base de hardware. Então, você sempre trabalhando nessas duas bases para você conseguir criar as capabilidades necessárias para o trabalho remoto. Eu vou mostrar para vocês que essa Poly, que foi a última aquisição, ela tem exatamente as duas coisas. Então, você vai ver um reforço dessas duas frentes, tanto na parte de hardware quanto na parte de software com essa aquisição. Legal? Beleza. Mas vamos começar a falar um pouco da HP. Bom, a HP, ela cresceu seus financials nesses últimos anos? A esperança era que sim, se, obviamente, ela só focasse na parte de notebook, né? Só que ela tem outras divisões e outros produtos que ela vende e vocês vão ver que os outros produtos, a demanda na pandemia não foi tão boa assim. Então, em termos de receita, antes da pandemia, 58 bilhões de receita. Foi para 56, ou seja, caiu em 2020 e subiu de novo agora em 2020, mas subiu bastante. 63,4. Legal. Uma das coisas que a HP vem fazendo com bastante propriedade é o aumento das margens operacionais. Então, lucro operacional era 6,6, foi para 6,1, agora foi para 8,4. Então, o negócio aqui, que deu um lucro líquido aqui de 6,5 bilhões, contra um lucro líquido pré-pandemia de 3 bilhões. Então, ele dobrou o lucro líquido em menos de dois anos. Interessante isso, né? Então, é aquele negócio, a gente deixou dinheiro na mesa, eu vou mostrar para vocês que vocês não deixaram dinheiro na mesa. De fato, a empresa vai crescer bastante e aquela oferta de 35 estava barata. Legal. Boa. Então, em termos operacionais, a gente viu aqui que esses últimos dois anos foi bom. Foi bom, principalmente no ano de 2021. Legal. Como eu falei para vocês, a HP tem duas unidades de negócio. Ela tem uma que chama Personal System e outra que é o Print. Personal System, dos 63 bilhões de receita, representa 43. Então, é a que mais representa em termos de receita. E a margem operacional é um pouco mais baixa do que a parte de Print. Vocês vão ver aqui, 7,2. Essa daqui aumentou bastante. Era 4,9 para a pandemia. Então, vocês estão vendo aí que a margem operacional cresceu bastante aí nesses últimos dois anos. Perfeito. Legal. O que tem nessa divisão? Notebook, Desktop e Workstations. E aí, é aquele negócio que eu falo, né? Como você tem um portfólio relativamente diversificado, às vezes você vai equilibrando ele para o bem e para o mal. Então, notebook aumentou? Aumentou para caceta. Era 22,9, foi para 25,7 no meio da pandemia. Agora tem 30. Legal. Então, você aumentou muito o volume de receita da unidade notebooks. Mas, Desktop caiu. Está vendo? Desktop é 12. Obviamente, as pessoas ficaram em casa. 9,8. Legal. E, ó, caiu de novo, 9,3. Perfeito. Então, a gente percebe que um portfólio balanceado, ele é para o bem e para o mal. Então, ele te ajuda em momentos ruins e ele te ajuda também em momentos bons. Te ajuda nos dois momentos. Então, se você fosse uma empresa puramente notebook, você tinha crescimento. Legal. Agora, se você fosse uma empresa puramente desktop, você tinha caído. Legal. Bora. Vamos lá. A parte de Printing, ela tem uma margem muito maior. Por que ela tem uma margem muito maior? Porque ela tem a parte de serviço. A HP, ela terceiriza esse serviço de impressão para as empresas. Serviço sempre tem margem mais alta. Legal. Então, ó, dos 63, 20 bilhões aqui é Printing. Ou seja, menor do que os 43 da parte de Personal System. Só que a margem operacional é de 18,1%. Contra 7% da parte de Personal System. Vocês percebem aqui que essa que era a tese da Xerox. Vamos juntar. Essa é a unidade aqui que você tem 20 bilhões aqui e pega um segmento que eu não pego. É que eu sou muito mais forte em grandes impressões. Junta tudo. Margem alta. Esse negócio vira uma máquina de dinheiro. Essa era a tese. Legal. Mas vocês percebem aqui que não é um negócio que, né, a HP está dando tanto esforço assim para crescer. Tanto é que, ó, era 20 bilhões pré-pandemia. Caiu bastante, ó, 17 bilhões no meio da pandemia. Aí voltou aos patamares pré-pandemia. 20 bilhões. Então, foi esse aqui que cresceu. Estão dando mais foco ali nos outros. Até pelas aquisições que eu mostrei para você. Perfeito. Legal. É um negócio que gera bastante caixa. Então, ó, 6 bilhões e meio de geração de caixa. Investe aqui, na média, 1 bilhão aqui por ano, nesses últimos dois anos. E aí, sobra bastante dinheiro. O que eles fizeram com esse dinheiro? Basicamente, entregaram dinheiro para o acionista. Eu vou mostrar para vocês esses caras aqui, ó. Quase 6 bilhões aqui, ó. Entregue para o acionista. Perfeito. Por que ele gera tanto caixa assim, Renato? Ciclo de conversão de caixa invertido. Aqui, ó. Dias de recebíveis, 30 dias na média. Esse negócio vem caindo nos últimos anos. Isso é bom. Bom, dias de estoque, esse daqui aumentou um pouco, né? Foi para 53 dias. E o prazo com fornecedores se manteve constante aqui, 108. E aí, dias de estoque mais dias de recebimento menos dias de fornecedores, dá um ciclo de conversão de caixa invertido. 25 dias de inversão. Ou seja, você recebe dinheiro antes de ter o pagamento para o fornecedor, na média, em 25 dias antes. Legal, tá? Já era bastante caixa operacional. E aí, ó. O que eu falava para vocês, né? Por que os acionistas da HP não queriam se alavancar tanto? Por que nunca foi uma cultura da HP que trabalha com um nível de alavancagem tão alto, tá? Vocês estão percebendo que eles fazem um bilhão de investimento aí no crescimento do negócio aí e em aquisições. Legal, né? Ó, eles tinham aqui, ó, uns 5 bilhões para a pandemia. Esse negócio foi para uns 6 bilhões e 100 aqui no meio da pandemia. Hoje está em 7 bilhões e 400, vai, mais ou menos, né? 7 bilhões e 400 de dívida. Para uma empresa que tem 63 bilhões de receita com um lucro líquido de 6 bilhões e meio, a geração de caixa de 6 bilhões e 400, não está alto. É uma dívida extremamente controlada aqui dentro do negócio. Então, nível de alavancagem sempre foi muito controlado no HP. Aí você mete 24 bilhões aqui de dívida, que era o que a Xerox estava querendo fazer nesse leverage buyout, aí não ia fazer muito sentido para o acionista, ia deixar a empresa crescimento e crescimento do negócio. Legal, então essa era a tese e eu estou mostrando para vocês aqui em termos financeiros de onde que vem a tese dos acionistas do HP. Faz sentido, faz bastante sentido. Legal, bora. Aqui, ó, a posição de caixa está forte ainda, né? Então, só de caixa a empresa aqui tem 4.3 bilhões de dólares e ainda tem 5.5 em recebível. Então, você percebe ali que os 7 bilhões ali de dívida é muito controlado dentro desse balanço patrimonial aqui do negócio. Perfeito, legal. E aí, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês? Beleza, ó, não aceita oferta de 35 bilhões da Xerox que eu vou mostrar que vocês vão ganhar muito mais dinheiro se mantendo acionista aqui só do HP. Legal, e aí o que aconteceu? Como que você entrega dinheiro para acionista? Aqui, eu vou mostrar para vocês nos financeiros, ó, fluxo de caixa aqui, ó, 2021 é o mais à esquerda, tá? Então, beleza, ó. Olha o que aconteceu. Eles fizeram 100% de dividendos, em torno de quase um bilhão aqui de dividendos pago, legal, normal. Aí, qual que é a diferença? A diferença está aqui, ó. Recompra de ações, ó. Então, recompra de ações é uma forma de você devolver dinheiro para acionista dando mais participação para ele. Então, ó, que legal. Era 2,4 bilhões, no meio da pandemia aumentou, 3 bilhões, que já estava em um patamar bem alto. E aí, mais do que dobraram em 2021, foi para 6,2 bilhões. E é isso, né? Vou recomprar o valor das ações, as ações no mercado. Toda vez que eu vou distribuir dividendos, cada acionista vai receber mais dividendos por ação, porque vai ter menos ação em circulação. É um jeito de você entregar dinheiro para o acionista, postergando ali um dividendo maior para ele. Então, ó, vocês estão percebendo que é uma das formas aqui, né, que o HP está fazendo para entregar resultado para o acionista, tá? Entregando total shareholder return para ele. Interessante isso, né? Então, em termos de estratégia, focando no trabalho remoto, em termos financeiros, entregando mais valor para ele aí, para ele aceitar, né, que ele não deixou dinheiro na mesa na oferta das shareholder. O que é a Poli? Bom, a Poli, como eu mostrei para vocês, é uma empresa de capital aberto também, que faz esse tipo de equipamento aqui, ó, que tem na telinha também, ó, de equipamentos. Para quem já foi em empresa e fez videoconferência, já viu esse tipo de equipamento. Quem faz isso é a Plantronic, é a Poli. Então, ó, qual que é a tese deles? A tese deles é a seguinte, ó, você trabalhar vai ser muito diferente daqui para frente. E a integração de hardware e software é fundamental. E a Poli é uma das principais empresas que conseguem integrar essas duas coisas, tanto a parte de software quanto a parte de hardware. Legal, tá? Lembra que eu mostrei para vocês que a HP está indo nessas duas direções? Fazendo a criação das bases de capabilities, tanto na parte de hardware quanto na parte de software? Legal, está aqui, ó, Plantronic. Por isso que eu falei que a Poli, quando você compra ela, você reforça as duas frentes das aquisições passadas. Legal. Eles têm uma parceria imensa com empresas de telecom e tecnologia. Está vendo aqui, ó, todas as empresas. Isso é bom porque aumenta também e reforça os partnerships que a HP tem com essas empresas. Interessante. A gente percebe aqui, trimestralmente, a receita crescendo do negócio. A gente percebe que personal, headsets aqui, é o grosso de receita. Mas eles são fortes também na parte de voz e vídeo. Legal. Américas aqui, ó, é a maior região de vendas, mas a Europa também é muito significativa. Legal. Então, 488 milhões aqui no último trimestre. Só que, né, houve um boom da pandemia para a demanda desses equipamentos que agora está começando a estabilizar. Então, a gente percebe aqui que as margens estão começando a diminuir, ó. Margem bruta caiu de 50% para 44%. Margem operacional caiu de 18,4% para 9,4%. E a HP pegou essa empresa bem nesse momento, onde, ó, estão vendo que o EBITDA dos últimos trimestres vem caindo. É acumulado nos últimos 12 meses, deu 256 milhões, mas, ó, em ritmo de queda. E aí, isso daí, obviamente, trouxe uma queda no valor das ações e a HP foi lá e, pau, comprou bem na queda das ações. Vou mostrar para vocês no gráfico. Interessante isso, né? Então, ó, essa Poli, que tem essa Plantronic aqui, ó, é uma empresa de 1 bilhão e 700 de receita anual. Legal. Então, basicamente é isso, uma tendência de queda para esse ano, tá? Então, quando você compara terceiro quarto com terceiro quarto, né, aqui, ó, 488 em 2021, 410 em 2022. Então, houve uma queda aqui de receita. E o que vem preocupando bastante, ó, os acionistas, uma queda nas margens, ó. Caiu pela metade da margem operacional. E aí, por isso, obviamente, né, foi aceita aí a transação em 3,3 bilhões pela HP. Vamos ver o valor das ações? Vamos lá? Então, ó, a Plantronic aqui, ó, como eu mostrei para vocês, ó, um gráfico de 5 anos. Eu peguei aqui, ó, 2020, ó, começou a pandemia, caiu, recresceu com a demanda. Aí, depois, ó, caiu de novo. Aí, a HP fez a oferta bem na queda. Pá! E aí, voltou aqui aos valores aqui lá de junho de 2021. Legal. Tá? Então, ó, 1.7 bilhões de market cap. Foi oferecido aí 3 e pouco. Legal. É, enterprise value. Legal. Bora. A HP, só para vocês terem uma ideia, ó, está valendo aqui uns 22, 23 bilhões aqui de market cap. Como a gente percebe aqui, ó, começo da pandemia também, ó, caiu o negócio absurdamente. Tá? Tá? Estou transitando aqui o valor da ação aqui uns 8 aqui na sua baixa histórica aqui, ó. É, desses últimos 5 anos. Aí, depois, subiu. Aí, agora, já tem 17 de novo acima do pré-pandemia. Olha que interessante. Legal, né? Então, você percebe aí que, a princípio, né, a estratégia está dando certo, né? O acionista não está tão puto da vida aí por não ter aceitado a oferta da Xerox. E, só para a gente fechar, né, dado que a gente falou da Xerox, a Xerox aqui, ó, market cap, 3 bilhões. Depois da rejeição da oferta, ela não conseguiu se recuperar, ó. Então, em janeiro de 2020, aqui, eu estava no auge a 35 dólares. Aqui, agora, tem 20. Legal, né? E são esses negócios que estão tentando se redefinir. HP, né, é um caso bem interessante de redefinição estratégica. Legal. Vamos acompanhando aí a construção dessas bases aí para esse trabalho remoto. Provavelmente, vai vir mais aquisições para frente. Legal. Bom, está surgindo aqui, ó, mais alguns vídeos de BTC News passados. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e também na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.